Apego é o tema de hoje aqui da Liga das Terapeutas. Quem aí de casa não é apegado a alguma coisa ou a alguém? Não é verdade? É, gente, não é fácil falar disso, porque normalmente a gente nega, né? Ai, eu não sou apegada. Imagina, não tenho apego nenhum, nem material, nem a ninguém. Imagina, eu? Ah, tem, hein? Só que não, né? Ah, temos, né, gente? Muitos apegos. Então, vamos saber, no ponto de vista terapêutico, aqui com as nossas terapeutas lindíssimas, sobre o apego. Quais os pontos positivos? Se tem algum ponto positivo, ponto negativo? Vamos ver o que elas falam sobre o apego. E, para começar, hoje, quem vai falar de apego é a Mari. A Mari está louca para falar de apego, porque ela não é uma pessoa apegada. Né, Mari? É, a rainha do apego, né? A rainha do apego. E aí a gente sofre, né? Quando a gente é apegado. Meu Deus, é os monstrinhos que a gente cria. A gente vai lá, pega o apego, dá a comidinha, né? Vai dando carinho para ele. E a gente vai deixando de ver as oportunidades que a vida traz, muitas vezes, estar apegado. Não só apego à matéria, né? Em si, mas apego a sentimentos negativos do passado. Nossa, vou do mal. Quantos sentimentos a gente é apegado que não faz a gente enxergar a solução dos nossos problemas. Muitas vezes, apego às pessoas, né? Tem tantas pessoas aí em relacionamentos extremamente abusivos e que são apegadas a esse relacionamento e que não se acham merecedoras de um relacionamento saudável. E ficam apegadas àquele sentimento de posse, aquela coisa toda. Fora as pessoas que são apegadas a problema. Não é, gente? Tem gente que é apegada a problema, né, Cleo? Ah, eu acho. Drama, né? Mas eu sempre falo assim para os meus clientes, o que está te beneficiando isso aí? Qual é o benefício secundário que você está tendo que você está apegada a esse problema? Então, o apego, ele tampa a nossa visão. Eu acho que o apego é uma prisão que faz com que a gente não consiga enxergar oportunidades melhores ou sentimentos maiores de essência que a gente tem, né? Então, minha visão em relação ao apego é isso. É a questão de estar preso a todas essas coisas e não conseguir enxergar além disso, né? Isso dificulta. E quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente tem que buscar ajuda, não tem como. Porque, às vezes, a outra pessoa faz com que você enxergue de uma outra forma e consiga enxergar esses benefícios que você acaba tendo em estar apegado a algo. E, através desses benefícios que a gente consegue enxergar, a gente consegue sair deles também. A gente pode ter benefícios em outras coisas. Então, eu vejo o apego assim como uma prisão mesmo, um monstrinho que a gente cria. Mas vou passar agora, deixa eu ver para a Nath. A Nath. Não, eu já me desapeguei de ter apego. É interessante essa coisa do apego, porque realmente a gente acha que não tem, né? E há coisas, e às vezes a facilidade de não ter apego a uma determinada coisa material é mais fácil. Ah, você tira isso daqui, me dá, está tudo bem, e isso não tem problema. Mas, como a Mari disse, as relações. E aí, quando a gente veio, com a sugestão da Laís, a gente trouxe o tema, e eu fui dar uma estudadinha, e eu achei, me corrija se eu estiver errada, John Bowlby. Ele tem a teoria do apego, e nessa teoria existiu uma pesquisa, que, basicamente, eles fizeram uma pesquisa com gansos, com bebês gansos, que os bebês gansos, quando eles eram abandonados, qualquer outra pessoa que cuidasse, outro animal que cuidasse dele, era a mãe dele. Então, ele não tinha o apego com a mãe. Ele simplesmente se deixava ser cuidado. E, quando foi feita essa pesquisa com humanos, as crianças que são abandonadas, desde muito pequenininhas, pelas mães, elas são muito irritadiças, elas apresentam comportamentos de irritação, de rejeição, elas se desesperam, elas entram em colapso com o comportamento, e a teoria dele vem de encontro para achar uma saída para complementar esse comportamento humano. Porque desencadeia novamente nos nossos comportamentos adultos. Pessoas que não foram acolhidas quando pequenas, que sofreram, muitas vezes, a rejeição da mãe ou do pai, têm muito mais dificuldade de se apegar a alguma relação, ter uma relação que ela realmente se entrega, que ela realmente se dedica. É um outro ponto. E, por outro lado, também tem aquele acolhimento, que é o momento onde a criança, que é esse setênio, esse primeiro setênio, onde a criança é nutrida e amamentada, olhando nos olhos, toda essa segurança é passada para a criança, e a criança que é amamentada olhando nos olhos, ela tem uma diferença de comportamento segura. Ela consegue ir para uma relação muito mais segura, muito mais tranquila, consegue olhar a vida de uma ou outra perspectiva. E essa pesquisa, essas ciências são tão interessantes que a gente começa a perceber o quanto a gente é reflexo daquela infância que a gente comentou na semana passada. Essa infância que ficou ali, a gente não olhou. Então, os nossos apegos podem ser trabalhados também na nossa criança interior. Olha que lindo. Ai, Cris, o que você tem a dizer sobre isso, Cris? Vamos fazer um rique. Então, podemos ser apegados a pensamentos, né? Exatamente. Pensamentos que ficam se repetindo na nossa mente, esses pensamentos vão consumindo nossa energia, né? O que será que ela olhou para mim? Repetitivos. Entendi. Repetitivos, insanos, de uma mente descontrolada. Onde a mente manda no ser, né? Não o ser que conduz a mente. Então, e nós nos apegamos. A gente até brinca muito disso, né? Em terapia. A gente, às vezes, se apega no pior, né? E aquilo, de uma certa forma, aquilo é confortável. Ele te traz um conforto, porque você conhece aquela zona que é uma zona de conforto. Mesmo o sentimento e o pensamento sendo negativos, não sendo legais, assim, não sendo bons e positivos. Então, a gente acaba se apegando, nós acabamos nos apegando a sentimentos e pensamentos que vão gerar a nossa vida. Porque, na verdade, os pensamentos vão gerar tudo aquilo que é o nosso futuro, né? Ele vai, é a energia que comanda o nosso presente, né? Que nós vamos desenvolvendo o presente e ele vai ditando o nosso futuro. Então, precisa tomar cuidado com os pensamentos, tá? Substituir, trocar a sua frequência. Isso a gente faz em terapia, mas também podemos fazer meditando. Tem algumas formas para isso. Troque seus pensamentos, desapegue deles, jogue seus padrões velhos fora, refaça, dê um delete em tudo isso. Nós podemos fazer isso, sim, e isso vai fazer com que você se sinta muito melhor. Então, tem jeito de desapegar bem fácil. Ufa! Ainda bem, né? Santas terapias. Né, Paulinha? Sim. Então, vou falar de um outro aspecto também do apego. Quando eu me sinto apegada a algo. Vou dar o exemplo de algo material. Uma casa, um carro, um consultório. Né? Esse é para mim. É para você? Total. Para uma sala de yoga. É? Então, muitas vezes, a gente gera uma ligação nociva. Uma ligação com esse local, que a gente chama de casamento energético. Os fatores, o motivo, a gente descobre. Mas, vamos falar um pouquinho de casamentos energéticos. E a gente, e o Teta Healing, ele tem uma ferramenta que chama divórcio energético. Quando eu não consigo liberar aquela sala pequena de yoga, eu preciso achar uma sala maior e, muitas vezes, não consigo abrir mão desse local. Não consigo vender aquela casa. Uma casa que, por exemplo, eu recebi... Eu estou fazendo uma leitura intuitiva. Eu estou embora. É. Eu preciso vender. Então, e muitas vezes, e muitas vezes a gente entende isso como apego. Fulano é apegada às coisas. Não, tem uma ligação nociva aí por trás. Tem um casamento energético, em que a técnica, a Teta Healing, pode ajudar, vem ajudando a gente a se liberar. Certo, Cléo? Eu quero me curar. Quero me curar de mim. Quero me curar. Essa música é muito... Veio de você, Paula. Você me inspirou. Muito obrigada. Então, quando fala apego, no início da vida, como a Natália começou, e eu vou fechar, porque aqui tudo flui na graça e na leveza. John Bowlby, ele vai trazer para nós, é um estudioso dos pequenos, dos recém-nascidos, dos bebês. E ele trabalha muito bem com a teoria do apego. Inicialmente, nós precisamos da nossa mamãe nos nutrindo. Você colocou muito bem, gostei de ver você expressar tão bem. A questão do olhar quando a criança está mamando. Como é importante a mãe lhe dar esse direito de se sentir inteiro, que é uma ligação inicialmente simbiótica. Então, o apego é necessário no início da vida. E quando há uma separação precoce, os prematuros, por exemplo, costuma-se ter uma consequência. Uma certa vez eu li um estudo lá no mestrado, que dizia o seguinte, que os bebês que não são tocados, contato, muitas vezes são deixados muito tempo na incubadora, eles desenvolvem alergias, umas manchinhas branquinhas na pele, por necessidade. Às vezes eles vêm até a falecer, se for muito intenso o tempo. Hoje nós temos aí, como chama aquela de pegar o bebê e colocar aqui quando nasce? Canguru. Existe todo esse trabalho hoje de aproximar o bebê que nasce da mãe, mesmo que tenha dificuldade de... De repente tem alguma questão lá na incubadora. Então, tudo isso é importante lembrar que no início da vida, nos primeiros meses, esses bebês, nós precisamos muito ser tocados, o contato da pele. Com o passar do tempo, o apego vai ficando nocivo. Aqui parece uma linha que vai alinhavando tudo. Vai virar um bordado isso aqui, daqui a um tempo. Bordado. Começa na roupa da Cris, o bordado. Vai bordando tudo isso. Então, com o passar do tempo, se torna nocivo se nós nos apegarmos demais. Eu vou dar um exemplo assim, olha. Você é meu namorado. E eu sou muito apegada. Eu ligo para você o dia todo. Ligo não, eu mando WhatsApp. Agora é o WhatsApp. WhatsApp, você veio, você chegou. Quando você chegar, você me avisa. Você dormiu bem? Bom dia. Como está? Almoçou? Comeu bem? Então, quando uma pessoa é muito apegada, um apego excessivo, ela começa a ligar aqui e a desligar? Aqui. E aí vai criando a codependência. Então, como a gente precisa lembrar que nós precisamos, vamos dizer assim, respirar, fechar os olhos. Este final de semana, eu estive com um alemão psicoterapeuta que acompanhou o Hellinger muito de perto. E ele trouxe duas palavras que eu trouxe comigo. Porque quando nós vamos para um workshop que fala de doenças, sintomas, o que a gente quer? Sair de lá com o quê? Com uma visão saudável, uma visão da saúde. E aí eu trouxe duas palavras, que é relaxar e silêncio. Silêncio e relaxar. E deixar a nossa respiração passar e chegar até a barriga. Ele tem uma teoria lá muito interessante, que ele fala crânio sacral. Não sei se estou falando direitinho, porque é tão recente o que eu vi lá, o comentário dele. Mas é assim, o quanto nós precisamos nos voltar para dentro, dentro, dentro. E o apego, ele é bom no início da vida. Inicialmente é uma questão de sobrevivência humana. Mas com o passar do tempo, na puberdade mesmo, na adolescência, há um momento de nascimento psíquico. Onde há uma diferenciação. Eu não preciso ser igual a você, ficar colada a você. Eu preciso sair da esfera da mãe. Muitas mães não entendem, muitos pais, por questões de desconhecimento, não compreendem essa questão de como nós precisamos deixá-los sozinhos, ter a turma, a turma lá fora, que é a diferenciação. Eu preciso ser diferente, mãe, de você. Eu não posso ser igual. Eu vou eleger o meu grupo lá fora, que é diferente fazer uma coisinha no cabelo, pôr alguma coisa, criar algo que fala eu sou eu. E quando essa diferenciação não se completa, não é apoiada pelos pais, fica aquela questão de permanecer na dependência. Permanecer no igual. Então isso fica um alerta. Como é importante nós permitirmos, não é fazer tudo, não. Não é também irmos para o oposto. Não, então vou liberar geral, ele vai cuidar da vida dele, não quero nem saber. Não é isso, não. Mas é permitir que ele tenha um locus interno, um local interno para ele ser ele mesmo. Para que ele consiga ultrapassar, atravessar as etapas de desenvolvimento. Primeiro é uma ligação primordial, o apego, uma ligação simbiótica. Na idade da adolescência, uma diferenciação, uma separação necessária, que é onde ele vai buscar algo próprio a ele, para ele chegar na etapa adulta razoavelmente saudável. Quando a filha presta vestibular, e vai embora. E a gente tem que desapegar. Mas tem mãe que acha bonito ser apegada a filho. Falei, eu sou tão apegada a ele. Falei, meu Deus do céu, quando casar, você está lascada. É muito complicado esse tema, apego. Não, complicado não, cancela. Cancela, não é, Paula? É fácil. É uma libertação. Quando a gente pode ser nós mesmos e nos desapegar do resto. Oh, delícia! E eu queria agradecer a Laís, gente, que mandou as sugestões de vários temas que foram super aproveitados por nós nesses últimos vídeos. Muito obrigada, Laís. E você aí de casa, faça como ela. Deixe aqui um tema para você ver nos próximos vídeos. Um grande beijo. E a Liga das Terapeutas Ativa! Uh-hoo! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti